E aí pessoal, sou o Darlene Edson Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincado Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, por favor, para perder nenhum vídeo no meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram, viu? Que é Darlene Edson Freitas, para a gente ficar mais dígito e tal E sim, eu respondo lá no direct, viu? Me manda no direct lá, para você ver se eu não respondo Então gente, vida que segue, né? E hoje pessoal, no vídeo de hoje, no caso, vai ser um vídeo de comprinhas Tipo, depois de separado, né? Vai ser a minha primeira compra E eu estou precisando, gente, comprar mistura, sabe? Aqui em casa tem feijão, tem arroz Só o que mistura não tem nada E também, gente, eu preciso comprar uma chinela Olha só o estado dessa minha chinela, gente Vou mostrar aqui para vocês, olha só Gente, hoje eu vou até fazer as compras tudo assim É... todo chiquezinho, né? Arrumadinho Para poder ir de tênis, né? Porque eu não vou com essa chinela desse jeito, gente Aí eu vou comprar essa chinela Porque essa chinela, gente, é muito interessante, viu? Olha, é rider Tipo, ela não se torna que nem a baiana aqui, sabe? Tipo, se eu passar mais tempo usando ela Com certeza ela vai se torna aqui, sabe? Só que não, gente Ela vai se correndo toda aqui, olha Vai só se desmostrando aqui, né? Aquelas bolachas que quando botam na boca Deixa derrete Mas, gente, vamos lá Já tomei pãezinho E agora eu vou vestir minha roupinha, né? Vou mostrar para vocês como eu vou chique fazer compra, gente Olha só o meu guarda-roupa Tá todo bagunçado, pessoal Eu ainda vou gravar vídeo para vocês Organizando assim o kitnet Um sapato, pelo amor de Deus Só tenho dois Olha só, gente O guarda-roupa tá bem bagunçadinho, né? Eu ainda vou organizar Olha, aqui a gaveta Minha identidade, gente Que chique Ó Que guapo É, brincando Ó Aí tem Essa outra gaveta Que é a de das cuecas E tem isso aqui, gente Dois sapatos Mas então, gente Eu acho que eu vou com esse short aqui Eu acho que eu vou com Quer dizer Esse short é preto, né? Então É bom eu ter uma camisa branca Mas não sei se essa daqui Não sei Não sei se eu vou com essa outra Enfim Eu não sou geminiano não Então eu vou com essa mesma Fauxique Gente, esse shortzinho é bem legalzinho É bem bonitinho Tipo, é do jeito que eu gosto Porque ele é arrochadinho, sabe? Ó Aqui, ó Ele não fica caindo Na verdade, ele é meio que slim, ó Ele estica Ó Então ele é bem bonzinho de sair Tipo assim Um pouco mais casual e tal Eu vou com esse meu tênis Gente, tênis assim pra sair Eu sempre vou sem meia, sabe? Eu acho que não é necessidade de botar meia Até porque eu vou de short Aí fica a própria parte Ok, certo O que tu eu e eu Para dê-te o que tu queres bebe? O que tu eu e EU Dá-me o teu número Para volverte a ver Chevesse no meu caspá, nuclear Amor Te passei de trago Mara a minha Te passei em Paris Mara a minha siempre tuve sido assim Torra o sério Gibi-se em mi vida Só um… mas isso aqui é mais feio de entrada que paraçada é essa? vou passar aqui o Rexona proteção seca e fresca bambu e depois vou colocar essa camiseta essa camiseta está amarelinha eu acho que eu tenho que lavar com água sanitária ela está amarelinha passar uns 5 anos quando for gostar do barão no chão ela vai ficar branca e agora vou escolher um acessório e é o meu acessório preferido essa pulseira aqui é a minha preferida ela é feita de nalho acho que é nalho né eu gosto bastante dela é uma coisa bem neutra bem simples e vou de óculos vou passar um perfume água fresca vou levar minha identidade para onde eu vou eu gosto de levar porque vai que aconteça alguma coisa a polícia pelo menos vai saber que eu sou um rapaz de família vou levar meu cartão da caixa porque eu tenho que sacar os 55 reais da academia e vou levar gente o meu vale alimentação que na verdade não sei nem cadê vou deixar minha frente gente o nosso novo cartão é da Lelo tá eles são bem legais porque aceitam em vários comércios sabe não é só em coisas assim de supermercado é em muitas coisas a gente parece que tem como é promoção sei lá em cinema show várias coisas eu ainda não entendi sabe porque é mais esse negócio assim no aplicativo então não sei direito ainda ainda não verifiquei assim legal é gente tá bonito ver esse look eu gostei nunca tenho utilizado esse sapato com esse short e essa camiseta e essa pulseira é brincando gente já é quase 5 horas eu acho que já é quase 5 e meia eu aqui é porque eu tava dando uma arrumada no kitnet aí eu perdi a hora fui fazer almoço também né então bora lá assim eu vou apagar essa luz aqui tenho que apagar essa também e fechar essa janela esse lixo aqui quando eu for pra academia aí eu levo eu botei a chave no bolso cadeado tá perto meu Deus do céu tenho que abrir esse cadeado e fechar de novo pronto pisei horrores na segurança pronto gente já cheguei aqui no nordestão peguei aqui um cachorro barba de 15 e 49 tipo e vem 3 gente porque eu mal tenho um barba gente eu esse teu nome lavanda eu não conheço duas vezes gente gente eu tô simplesmente irado porque aqui no nordestão não tem aí as raidas sabe as janelas que eu compro aquelas que eu mostrei pra vocês né que elas tipo só toram daquela forma mas é muito boa gente fazia uns 5 meses que eu tava com a janela dura dura muito tipo muito mesmo aí tipo gente só tem as havaiana aqui e gente pelo amor de Deus é tudo cara a masculina que é 32 e 69 é daquelas que faz você no meio da rua sabe aí gente eu não vou levar tipo não tem cabimento não de eu levar uma coisa tipo assim é de 51 e 90 40 reais impossível eu não vou levar tipo eu vou ficar saindo todo chique toda vez que eu for sair de casa porque não tem cabimento não velho e eu vou ficar saindo só de tênis não mas tipo em breve eu compro tá pessoal a chinela obviamente só não tem como hoje porque já tá de noite aí eu vou ter que ir a alguma vendinha sei lá e ver se tem as raidas porque eu quero raida vou pra casa gente passar as compras aqui então é isso pessoal cheguei em casa com sacola na mão porque na verdade se eu fosse pegar um ubi seria só frescura né porque eu já vim com muito mais sacola nós dois estamos pra cá me lascando a armaria já teve vez de eu vim com as 10 12 sacolas eu tenho até vídeo no canal assim nos inícios eu vinha me lascando de pés com essa sacola mas hoje foi bem pouquinho foi uma duas três quatro cinco seis sacolas e tipo não foi muita coisa pessoal vou mostrar aqui pra vocês e gente eu não trouxe assim muita coisa assim que nem a gente comprava porque eu tô tentando melhorar a minha alimentação sabe reeducar minha alimentação eu tô fazendo academia eu quero ficar fortinho quero perder mais um pouquinho da minha barriga gente porque não sei se vocês lembram mas eu tinha um tanquinho né e agora eu já não tenho massa um pouquinho aí gente eu vou mostrar aqui pra vocês tá minhas comprinhas ó gente começando por aqui ó eu comprei essa bolacha aqui que é bem legal né ela é bem açucarala açucarala é boa que sol gente aí comprei essa outra ai meu do céu comprei essa outra aqui é pra eu tipo fazer um uma cheia mobilizada bem grande com ela é muito bom depois eu gravo como é que eu faço é com essa ah com essa bolacha ai gente comprei esses dois macarrões espaguete comprei esse parafuso ai comprei esse cheiro verde aqui que é pra colocar em cuscuz no feijão ai comprei esse pimentão aqui também que é pra colocar no cuscuz ai comprei esse estado de tomate só um porque aqui ainda tem dois na geladeira comprei uma margarina porque a daqui já tá pela metade aí comprei é isso aqui fiz refil gente na verdade é pra eu ter comprado um café também só que eu só trouxe esse porque ó já tá acabando tá na metade aqui da lata né mas dá pra bastante dia porque na verdade eu acho que eu vou ficar tomando mais isso daqui é com leite ai gente comprei um sazon ai comprei dois batigutes pra melhorar a minha alimentação sabe pessoal comprei um de morango e um de salada de frutas ai comprei uma bandeja de ovos peito de frango e deixa eu ver aqui ó dezoito e sessenta e um de carne ó é bastante carne pessoal né bastante ai gente comprei um creme de leite e um leite condensado pra eu fazer brigadeirão ai meu Deus do céu eu esqueci o Nesca que ódio véi ai gente comprei um açúcar é uma tapioca pra melhorar a minha alimentação ai comprei gente três caixinhas de leite ó eu sempre comprava gente uma marca assim eu acho que era piracanjuba eu não lembro só sei que eram as caixinhas assim não sei se vocês lembram que eu comprava aqui pro canal ai dessa vez esse aqui era o mais barato tava 3,35 e eu nunca tomei e também é bem conhecido né a marca então eu trouxe dele e vou experimentar qualquer coisa em algum vídeo eu falo pra vocês se ele é bom ou não ai comprei gente essa gilete pra show barba que é muito boa véi rende muito nas minhas mãos essas bichinhas ai comprei esses dois tabunetes lavanda é tudo pra mim eu não penso duas vezes quando eu vejo o nome lavanda ó aqui ó ó isso aqui lavanda isso aqui ó lavanda e esse hidratante ó lavanda cadê não tem não lavanda valha meu dor do céu eu achava que eu tinha comprado lavanda mas não gente orquídea e lixo oxe porque foi que eu não trouxe de lavanda e eu me esqueci e essas compras aqui olha deu deixa eu ver aqui 127 e 21 reais gente e é o que vocês acharam deixa nos comentários se vocês acharam baratinho essas compras que vai dar pra baixar até dia viu pessoal isso daqui eu gostei do preço eu gostei porque eu comprei o que eu queria então eu gostei sim do preço só não comprei a chinela né gente porque eu da 51 reais numa chinela havaiana sendo que as raiders que eu sempre compro é 18, 25 então não valia a pena mesmo pra eu trazer e gente eu tô precisando muito melhorar minha alimentação sabe porque? porque eu era muito preguiçoso sabe e eu não queria fazer muita coisa pra levar pro trabalho então o que eu fazia gente eu fazia onze panquecas tipo na cidade vocês acham não se chama panqueca né mas é só é farinha de trigo é ovos né mas eu nem botava também ovos aí colocava água, açúcar e sal e pronto deixei fazer aquele negócio sabe que eu já fiz muitas vezes aqui no canal eu fazia onze bicha da queda gente pra eu comer é três ou quatro é seis horas da manhã aí depois comia mais um às três, quatro sei lá às nove horas da manhã e depois comia mais um às três ou quatro é no lanche da tarde gente minha barriga pelo amor de Deus não aguentava mais um negócio daquele não véi aí gente o que é que eu vou fazer agora eu vou ficar comendo um cuscuz é umas seis horas da manhã e tal ou seja eu vou alternando sabe só aí eu como tipo dois ou três panquecas assim no lanche da tarde aí não é ou pode ser no lanche da tarde não dá banho né mas é eu acho que é melhor no lanche da manhã aí tipo quando for o lanche da tarde eu como outra coisa tipo os batiguti com os biscoitos sabe alguma coisa do tipo mas é isso pessoal aos poucos eu vou melhorando né já deu uma melhorada só indo comer onze panquecas assim no dia já tá perfeito né perfeito não mas bom tá é isso pessoal se você gostou desse vídeo clica aqui em gostei deixa aí nos comentários dicas do vídeo vocês querem que eu trago aqui pro canal e se inscreva aqui no canal mas não perde nenhum vídeo através do canal surpresa e